Seres humanos, hoje eu virei um super samurai e eu tenho vários amigos para enfrentar. Esse daqui é o espada e daí a gente bate numa bola de futebol e se a bola de futebol acertar o meu amigo, já era pra ele. Tem vários amigos lá embaixo que já estão trechando e eu tô aqui em cima ainda, ó. Eu preciso de 80 moedas e só tenho 16 pra eu conseguir liberar uma super espada lendária. E esse vai ser o meu objetivo. Eu vou esperar aqui quando começar a nova batalha, ó, eles tão lá embaixo batalhando, ó. Eu tenho que tomar cuidado porque eu vou batalhar contra eles depois. Isso vai ser muito doido. E vamos lá, seres humanos, o jogo acabou de começar e eu tenho que tomar cuidado pra aquela bola lá não me atingir. Se ela me atingir, ela vai me explodir e quando ela me atingir eu tenho que bloquear ela. É isso que eu tenho que fazer. Então, olha só, mais um foi nocauteado e um voou lá em cima. Olha como ele voou alto. Ah! Ela nem me atingiu, eu tava fugindo dela. E eu já era. E eles continuam lá embaixo batalhando. Eu tô só observando pra eu aprender a batalhar muito bem igual a eles. Isso vai ser muito doido. Eu tenho que conseguir enfrentar todos eles. E quando eu vencer, eu viro um super ninja. Muito do forte. E isso vai ser bem bom. Em 10 segundos começa a próxima partida e eu vou enfrentar todos esses daqui. Agora eu vou vencer. Porque agora eu vou ser o melhor vencedor de todos. Eu tenho uma nova estratégia muito doida. Deixa eu ver essa minha habilidade. Eu tenho que tomar cuidado. Quando ele jogar em mim, eu tenho que apertar F bem rápido pra conseguir civar e conseguir vencer. Eu só tenho que tomar cuidado. Olha, é só eu observar aqui de um lado pro outro. Acho que ele lá já foi. Tá vindo, tá vindo. Será que veio pra mim? Não veio pra mim ainda, ó. Eu tô de boa, eu tô tranquilo. Nossa, mas eles estão em uma batalha extra. Ah, eu apertei. Ah não, seres humanos, isso aí tá errado. Em 3 segundos vai começar uma nova batalha. E agora sim eu tô preparado, seres humanos. É esse mapa que é o melhor de todos pra mim. Pode vir. Mas eu só tenho que apertar F quando tiver vindo na minha direção. Eu só tenho que descobrir o tempo. E tudo vai dar certo, ó. Tem que ser muito rápido. Não tá vindo pra mim ainda, ó. Agora talvez vai vir pra mim. Ó, tá perseguindo ele lá. E ele pulou. E eles pularam também. Que doido. Ai, eu tenho que tomar muito cuidado. Ai, ai, seres humanos. Lascou, hein? Lascou, 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 lascou. Esse ali foi. Já foi. Ih, tá voando pra cima. Tem que tomar cuidado. Ai, acertei, seres humanos. Quando ela tiver vindo, eu já posso apertar o S aqui. E aí eu já bloqueio. E eu acho que ela fica vermelha quando ela tá vindo pra mim. Pelo que eu entendi é isso. Então, é mais fácil do que eu pensei. Eu acho. Eu só tenho que tomar muito cuidado, ó. Ela tá vindo. Toma. Boa. Ganhei aí muitos pontos. Ela fica vermelha mesmo. Ele voou. Como ele voou, ela não veio pra mim. Agora eu tenho que tomar cuidado. Se ela vier pra mim, ela pode vir muito rápido. Ai, ai. Ai, ai, seres humanos. Toma. Eu consegui rebater. Agora eu tô conseguindo jogar contra eles. Nossa, tá muito rápido. Tá muito rápido, seres humanos. Eu não tenho tanta velocidade assim, não. Ai, ai. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eles são muito mais fortes e poderosos do que eu. Vem. Pode vir. Vem, 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 vem. Não. Eu apertei. Só que eu demorei demais pra apertar. Eu não acredito. Eu só consegui 23 reais. Eu não consegui comprar com os três. Eu não consegui comprar nada. Eu não consigo comprar nada. Eu não tenho poder nenhum. Ai, eu acabei de ganhar mais dinheiro porque eu fiquei em terceiro. Mas ainda não dá pra comprar, ó. Eu ainda tô sem dinheiro pra comprar. Mais uma hora eu vou conseguir. E ai, quando eu conseguir, o que eu consigo aqui? Eu não sei o que eu fiz aqui, mas eu fiz alguma coisa ali, hein. Vamos ver o que vai acontecer. O que que acontece? Ai, ai. Olha só. Liberamos um novo mapa. Esse novo mapa é muito do doido. A gente tem que tomar muito cuidado. Uou. Uou. Eu consegui acabar com o um. Eu nem sei o que eu fiz. Eu congelei. Uou. Acabei com o outro. Eu tô rogando muito bem. Vai, eu já vou ativar aqui. E toma ali. Eita, tá vindo de volta. Toma. Vem. Pode vir. Eu tô preparado. Ai, ai. Talvez eu não estive tão preparado assim, não. Bom. Acabamos. Não veio pra mim. Tá muito bom. Olha só. Eu tenho que manter uma distância. Vou ter uma distância. Fica muito mais fácil de eu conseguir fugir. E agora tá vindo pra mim. Toma. Eu sou muito bom. Eu sou muito, muito bom. Ai, eu tenho que tomar cuidado. Agora tá muito rápido. Se vier pra mim, eu tenho que apertar rápido. Boa. Conseguimos. Ih, ela ficou congelada. Congelou, congelou, congelou. Isso aí pode ser um problema. Pode ser um problema. Acabou com ele. Isso aí foi muito perigoso. Muito perigoso mesmo. O negócio foi doido. Pode vir pra mim a qualquer instante. Tá vindo. Eu já vou apertar. Ih, toma ali. Ah, eu apertei. Só que eu apertei muito cedo. Eu vou. Estamos aqui em um novo mapa. E agora o negócio ficou doido. Toma. Boa. Acertamos. Voltou pra mim. Toma. Ai. Não. Era todos contra eu? Que coisa, hein. Lá vamos nós para mais um jogo. E agora o negócio ficou doido. Olha só. Que maluco que é essa? Ele saiu voando. Eles são muito fortes e poderosos. E isso é muito doido. Eu que não tenho muitos poderes. E olha só. Eles quase não jogam em mim. E eu queria que jogassem. Porque aí eu conseguiria também alguns pontos, né? Se eu acabar eliminando algum inimigo. Eu consigo alguns pontos. Mas por enquanto eu não consegui. Olha que ele tá lá em cima. Como que ele foi lá pra cima? O super pulo dele. Que doido. Toma essa então. Ah. Que isso, jogo. E lá vamos nós para mais um. Uma batalha. Eita. O já foi, hein. O primeiro já foi. Não tá vindo pra mim. Tá sucesso. Não veio pra mim de novo. Eita. Alguma coisa aconteceu lá, hein. Congelou? O que aconteceu? Olha só. O que? Eu tenho uma super habilidade. Ele voou lá pra cima. Agora... Não! Foi super rápido. Eu nem tive tempo. Acabamos de chegar em um novo mapa. Muito doido. Esse daqui eu nem sei como que ele funciona. Esse não parece normal, não. Vamos lá. Eu vou ter que tomar cuidado, ó. Eu tenho que me defender muito rápido. Vamos ver. Eu tenho que defender, ó. Tá vindo pra mim, ó. Defendi. Boa. Não veio de novo pra mim. Isso é muito bom. E aí eu tenho a minha habilidade de fuga também. Eu posso simplesmente fugir também quando ela estiver chegando... Eita! O negócio tá sendo doido ali, hein. Eles tão acabando um com o outro. Eu vou ficar só de fim. Só de boa, seres humanos. Cuidado. Se vier pra mim, eu vou cuidar pra rebater. Ai. Agora ela tá super rápida. Ufa. Agora ficou devagar de novo. Ih, congelou. Não sei o que aconteceu ali, mas ela congelou. Eita! Tá bom. Tava muito rápida. Ainda bem que não veio pra mim. Não veio pra mim ainda. Muito bom. Não veio ainda de novo. E isso aqui é bom demais. Porque aí eu tô fora do radar deles. E isso é muito bom. Tomara que não veio agora. Agora fica entre vocês aí. Tá muito rápido. Eu vou pra longe daquele cara lá. Ele quer batalhar comigo muito de perto. Ai. Toma. Você achou que eu não ia conseguir, né? Toma essa. E mais essa. Ah. Viu? Eu sou muito bom. Eu que acabei com ele. Foi? Não foi? Falta a vida devagar. Agora sim. Super ataque. Super ataque. Super ataque. Ah. Eu tinha carregado o meu ainda. Ah. Porque eu fui muito fraco. Seres humanos. O meu jogo bugou completamente. E agora eu não consigo nem ir pros lados. Eu só consigo apertar o F. Então vamos ficar só aqui parado. E esperando que tudo dê certo. Porque a única coisa que eu consigo fazer, seres humanos. Eu não consigo fazer mais nada. Que doido. Vamos lá, hein. Vamos ficar parado aqui. O negócio tá muito doido. Eu não consigo... Ai, ai, ai. Já era pra mim. Bom, seres humanos. Eu sou muito ruim nesse jogo. Se você curtiu esse vídeo. Deixe seu like. E clica num desses outros vídeos que tá aparecendo aí na tela.